Fala molecada, Geração Gamer na parada, chegando e começando mais um experimento hoje no PES 2021. Estamos aqui mano, porque ultimamente na vida real o futebol brasileiro tá dominando a América do Sul. A última Libertadores e última Sul-Americana, os dois finalistas eram brasileiros. E dizem aí que só o futebol argentino que ainda dá um pouquinho de pressão. Pensando nisso, eu tô gravando esse experimento já na 36ª rodada do Brasileirão antes dele acabar. Então eu peguei lá os 5 melhores clubes atualmente nessa tabela e ainda o pior de todos que é a Chapecoense. Pegamos os 6 então e colocando eles agora no futebol argentino. Pra disputar a primeira divisão argentina e sabermos se realmente cara, os brasileiros tão dominando tudo. E até a Chapecoense que foi a lanterna, talvez se dê bem lá nesse campeonato argentino. Que sem dúvidas, tirando o Brasil, é o segundo mais difícil de todos. Explode esse botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, me segue também no Geração Gamer 2. E sem muita enrolação, hashtag partiu! Estamos aqui também com o Hernan Crespo. A gente tá com o time do Ginásia apenas pra simular as partidas. A gente não vai jogar e nem vai mexer, é claro, no sistema dos caras pra não atrapalhar o experimento. E a tabela argentina ficou assim, ó. Tirei os piores times pra colocarem os brasileiros e só estão os poderosos da Argentina. Tem River, tem Boca, tem o Estudiantes, tem muito time bom. Lanús vai time bom pra caramba nesse campeonato. San Lourenço também muito forte. Vai começar agora nesse momento a Copa da Argentina, que seria a Copa do Brasil no nosso país. É praticamente idêntico. Na primeira fase não tinha, aliás. Tinha o Fortaleza, o único time brasileiro aí dos que a gente colocou. E eles venceram o Huracan por 1x0. Mas tem o outro lado aqui do chaveamento. Vamos ver se tem mais brasileiro. Tem a Chapecoense. E eles foram goleados. Goleados não, né? Perderam em casa por 4x2 para o Vélez. O negócio é cabuloso, mano. É só um jogo aí na Copa da Argentina. A gente já foi eliminado e vai começar o campeonato argentino. Nesse momento a Copa do Diego Armando Maradona. A Copa Argentina não terminou. Já vai pra segunda rodada. Mas temos aí Palmeiras, Atlético Mineiro. E também o Flamengo com Corinthians. Eu achei que tinha acabado. Mas a gente tem o jogo da volta ainda dessa primeira fase. E podemos eliminar o Banfield. Só conferindo o primeiro jogo do campeonato argentino. O Galo nos bateu por 4x2. Palmeiras venceu o Rosário 2x0. Corinthians meteu 3x0. Mas era no Fortaleza outro brasileiro. E a Chape estreou com um empate em 2x2 com o Argentinos Juniors. Do outro lado o Flamengo perdeu pro Boca 3x1. E já tá mostrando que os argentinos realmente são fortes. Agora sim, eliminados da Copa da Argentina. Segundo jogo foi realizado. E olha só os brasileiros que avançaram, mano. Desse lado o Fortaleza foi eliminado para o Huracan. E do outro lado do chaveamento a Chapecoense também foi eliminada. Só os times realmente que já estavam na segunda fase. Como o Palmeiras, mais abaixo o Atlético Mineiro. E do outro lado o Corinthians e o Flamengo. Que ainda seguem na disputa. Lembrando que aqui no PES, cara, o Campeonato Argentino possui 26 times. E apenas um turno. E estamos aí na nona rodada. E até o momento o Boca é líder com apenas uma derrota. O Flamengo e o Galo os melhores brasileiros. O Galo, inclusive, a um pontinho do Boca. E o único time aí do Campeonato Argentino ainda invicto. Sete vitórias e dois empates. E a Chapecoense está lá embaixo. É o time, mano, pior de campanha do nosso futebol brasileiro. Que, inclusive, foi o rebaixado desse ano. Mas ainda está muito melhor que vários outros clubes. Na 15ª posição de boa. E o nosso time é o 24º. Copa da Argentina terminou. O Racing bateu o Flamengo na decisão por 1 a 0. E os outros times brasileiros, cara. O Corinthians foi eliminado nas quartas para o Boca. E lá do outro lado, o Atlético Mineiro também nas quartas para o Racing, o campeão. E o Palmeiras também nas quartas de final. Só que para o River Plate. Aproveitando para ver a artilharia, Gabigol que nada. Do Flamengo ao lado do Soares, com 5 gols, foi o Joãozinho. E o Everton Ribeiro aí com 3 passes para gol. Na verdade, 3 gols do Everton. Agora, olhando assistências, o melhor aí foi o Thiago Maia do Flamengo com 2. Mas lá embaixo, mano. Que o melhor de todos foi do River, o Ponzio. Sobre a artilharia do Campeonato Argentino. Até o momento, Christian Pavon e Joãozinho. Que está roubando o cenário do Gabigol. Joãozinho é um jogador que a gente fez um experimento há um tempo atrás. E eu me esqueço de tirar o cara, velho. Ele segue lá firme e forte. Brasileiros começando a chegar. Saca só aí com 12 rodadas. O Boca é o líder ao lado do Flamengo. Só estão à frente com um gol de saldo. Mais atrás, em terceiro e quarto, vem Palmeiras e Atlético Mineiro. E o pior dos times brasileiros até o momento é ainda a Chapecoense, que caiu para 19º. Fortaleza é o 12º. Corinthians é o 10º. Para colocar 6 times brasileiros na Argentina, eu tive que colocar 6 argentinos no Brasil. Só que lá o campeonato começa diferente, né? Na Argentina é tipo Europa e lá ainda não está no início. Mas a gente vai ver a metade, pelo menos, do campeonato. E ver se esses outros 6 times argentinos vão se dar bem lá. Mas são 6 times bem fraquinhos. Agora Flamengo e Palmeiras assumem a liderança. O Boca é o terceiro com 32 pontos. O Galo vem em quarto. O Flamengo, mano, além do Corinthians, o Galo e o Palmeiras podem fazer os 4 primeiros colocados, hein? Tem tudo para isso. Palmeiras assume a liderança. Passou o Flamengo. O Galo é o terceiro. E o River e Boca vêm logo na sequência junto com o Corinthians em sexto. Voltando 5 rodadas para o fim. Palmeiras líder 52, Flamengo 51, Galo 45. Vem River, vem Boca e o Corinthians é o sexto. O pior é a Chapecoense dos brasileiros. Mas está brigando contra o rebaixamento e está subindo. Aproveitando e conferindo a artilharia, mano, da Argentina, do campeonato argentino. Joãozinho está com 19 disparados. E vamos ver o melhor brasileiro fora ele. É o Gustavo Scarpa do Palmeiras com 8. Vem Rafael Veiga também lá abaixo com 7. E tem o Hulk, cara, com 8 aí também do Atlético. Além do Ederson, do Fortaleza com 7. Diego Costa também 7. Mano, tem vários brasileiros ali brigando. O Joãozinho a gente desconsidera, né? Porque é um jogador fake. Última rodada então. Bora ver o que aconteceu, manos. O Galo venceu. Palmeiras também. Se o Flamengo não venceu, já era. Corinthians bateu o San Lorenzo por 2x0. A Chape perdeu para o Independiente por 1x0. Pode ser rebaixada. Do outro lado, o Flamengo goleou o Vélez fora de casa por 4x0. Então, manos, olha a classificação. Com um ponto à frente, o Flamengo foi campeão. O Palmeiras ficou em segundo. O Galo em terceiro. Corinthians foi o quinto colocado. O Fortaleza subiu demais. Foi o oitavo. E mais abaixo, infelizmente, a Chape ficou em vigésimo terceiro. Mas não foi rebaixada. Se eu não me engano, são dois ou três times aí apenas que são para a segunda divisão. Ou nem tem segunda divisão, sei lá, véi. Olha só o time do campeonato. Joãozinho e Huck no ataque. Arrascaeta, Zarate, o Renato Augusto, o Marcos Rocha, Jorge, Gustavo Gomes, Everton, Davi Luiz. São três do Flamengo, quatro do Palmeiras, dois do Galo, um do Corinthians. E apenas o Enzo Pérez, do River, é o único representante dos times argentinos. Para fechar aí a artilharia, então, mano. Tirando o Joãozinho, o melhor foi o Christian Pavão com 13. Bruno Henrique fez 10. Gustavo Scarpa também 10. Tem mais abaixo aí o Huck com 9. Diego Costa fez 8, mano. Todo mundo chegando junto. Melhor do Corinthians, Gabriel Pereira, com apenas 8 gols marcados. E o melhor da Chapecoense, véi, nem tá aí, nem tá na lista. O melhor do Fortaleza tá lá embaixo fechando. Lucas Crispim fez 5 gols pro time, mas tem o Ederson que fez 7 lá em 17º. Sobre as assistências, manos, o melhor foi do Rosário Central, o Rinaldo. E o melhor aí dos brasileiros foi o Nátio Fernandes, que é argentino, mas tá representando o Galo com 8. Diego Ribas ficou com 7, Renato Augusto também 7. E mais abaixo ali, cara, tem o Arrascaeta com 6. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido mais um experimento. Comentem aí se se surpreenderam realmente com o resultado final ou vocês já esperariam que os times brasileiros realmente estão muito mais fortes que os clubes argentinos. Tamo juntoço e até a próxima! Má!